Música Nossa, hora tradicional do cafezinho e dá pra acreditar que isso é meu e esse é dela Ai, mas eu estou, sabe quando precisa aquela compensação? Eu estou precisando compensação, chura Agora tu me entende então, perfeitamente Tô precisando de uma compensação assim, sabe? De trabalho, de estresse, de correria Assis é bom, né? De tempo que não é verão, que não é nada, que chove, que faz frio, que faz 30 e tantos graus, uma hora O dia todo assim É só pra atacar se não sentindo a ver Só pra gente ficar de mau humor com essas coisas, então com essa mesma coisa vamos compensar Que um estrudo aqui do Café Vogue não resolva Olha só, olha aqui, torradinho, assadinho, que a gente reaça ele depois que ele chega, né? Não, ele é um escândalo de bom E eu fui na tradicional e conhecida salada de fruta com sorvete Ai, eu botei o sorvete hoje a mais, porque o estrudo pode ir com sorvete, pode ir com chantilinho Ela botou porque hoje ela quer abusar Normalmente as pessoas comem puro, né? Ela come só ele que é maravilhoso Mas hoje eu pensei, eu queria abusar mesmo, aí eu digo, eu vou olhar, quero me comer no sorvete também Vou comer Vai ficar com vontade Não, mas não tem coisa melhor do que o geladinho, que o morninho, né? Gente, tá maravilhoso Não, a gente tem que se compensar de vez em quando, eu sempre digo isso, né? Então, você come todos os dias também, vão vir aqui no Café Vogue todos os dias comer, né? Apesar que se viesse, eu ia ficar muito feliz Apesar que se viesse, eu ia ficar muito feliz Por que que não? O Café Vogue é um lugar super alegre Não, e eu tenho bastante vizinhos aqui do bairro, né? Muito vento, aqui no Cedê, esse que tem Não, e é impressionante o quanto o Café Vogue tem um alto astral, não é? O quanto ele tem um astral bacana Tem Então, dá pra vir Ontem, de tarde, eu fui lá no Café de Belas E é muito agradável, porque a gente encontra clientes que vêm nos dois Aí cheguei lá, as pessoas ficam falando, conversando, é muito legal também, sabe? Mesmo o tipo de cliente, mesmo as pessoas É claro que o Café de Belas tem um certo horário que é mais executivo, né? Sim Os advogados, os juízes, os médicos do entorno, né? Mas é agradável igual Chega de tarde, quatro horas, cinco da tarde Esse, gente, pro lanchinho da tarde Fica todo mundo legal igual Bem bom Gente, o Café Vogue É um lugar muito bom de encontro, de marcar reunião Sim, não é? Exato Não é? Não, não, de trabalho Fica as turmas grandes trabalhando Por aquela hora, assim, que a gente precisa dar uma descansadinha na cabeça, tomar um cafezinho Não, e olha aqui, ontem, por exemplo, no Café de Belas tinha uma turma enorme de alguma loja lá que estava de reunião Que estavam tomando cafezinho, que estavam conversando, e aí, quer uma água, quer um cafezinho, é muito fácil fingir Claro E aí, fecha aquela turma ali e fica conversando Mas tem como existir essas coisas? Hoje, meias, hoje também, desde a hora que eu cheguei até agora, recém saiu, tinha uma turma também de uma loja, que é uma rede que tem todos os shoppings, né? Eles estavam em reunião aqui há horas, de uma fila, uma lista de cafés que eles tinham tomado e pão de queijo Sempre tem Jesus fazendo reunião, não é, Neiva? Sempre tem muito agradável Café Vogue é uma boa pedida pra gente passar o tempo, se distrair, trabalhar e se deliciar com essas maravilhas aqui de super qualidade, né? Gente, nós estamos aqui curtindo, aproveitando e esperando que vocês venham, né? Eu vou aqui, no chapinho total, no segundo piso, ou no prédio de Belas, no terceiro piso, aproveitar, comer as ulices, que a gente mostra com a Carme, porque a gente adora comer também, né? Bom, a Carme vocês conhecem É, a Carme tá com uma fama horrível A Carme é o concurso, porque ela adora comer e as pessoas veem que ela come realmente E hoje nem é final da tarde? Hoje nem é final da tarde Antes a gente tinha desculpa, porque eu comia muito, porque eu vinha no final da tarde Hoje são quatro horas Hoje são quatro horas, hoje tá uma delícia, tá? Não, isso aqui, ó, caiu feito uma luva pra mim Mas eu também, sabe que, e eu almocei hoje, mas almocei comidinha leve, então agora é maravilhoso isso aqui E aí vale a pena, gente, prove, venha com isso Hoje ela não vai jantar Não é? Hoje eu tenho uma janta, que é às dez e pouco da noite Ah, então eu tenho tempo pra estar tranquila até lá E também eu vou jantar fora na casa de uma amiga, eu não vou chegar lá e comer e comer, né? Então eu já chego bem educadinha, assim, sabe? Muito bom Só beliscando Só comendo, gente Você vem a comer aqui no Café Vogue, se deliciar com essas maravilhas São dois Café Vogue Um aqui, no Moinhos de Vento, no Shopping Total No segundo piso, do lado contrário da Praça de Alimentação Ali é a entrada pelo Japa Com todo o conforto, estacionamento, segurança, não é, Neiva? Aqui a gente vem e esquece da vida E outro no Praia de Belas Shopping No terceiro piso, Café Vogue igualzinho com todas as coisas A gente quer todo mundo aqui Neiva, semana que vem a gente volta Prepara uma coisa bem gostosa pra mim Ah, sim, porque agora a gente começa o verão Começa a pensar no final do ano já, né? Temos que começar a preparar essas coisas, né? Até semana que vem a gente se encontra Até lá